O Riquel tá comidinho, tá em choque, o aviãozinho tá dando ré, tá dando ré. O Riquel tá comidinho, tá comidinho, tá comidinho, tá comidinho. Tá acontecendo uma muvuca aqui. Não pagou a conta, não pagou a conta. Tem que ir pra fora. Por quê? Por quê? Porque é caloteira, 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 não pegou o negócio. Porque se tu queres, queres. Se não queres, diga. Riquel, Riquel, vocês ligam pela câmera, apertamura aqui. Não. Senhoras e senhores, boa tarde. Aos que aqui embarcam, comandante Paulo Tateu e sua tripulação, dão-lhes as boas-vindas a bordo do MK da Avianca para a continuação do Gol 6175 com destino a São Paulo Aeroporto Internacional, em Guarulhos. Quem lhes fala é o chefe da equipe, a Damian. Prazer, Damian. Tendemos a sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança. Tá bom. Havendo despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Se isto acontecer, puxa mais próxima para liberar o fluxo do oxigênio, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à ponta da cabeça e respire normalmente. Passageiros com crianças ou alguém que necessite de ajuda deverão colocar suas máscaras antes de auxiliá-los. Esta aeronave possui seis saídas. Identifique a mais próxima de seu assento. Duas portas na parte dianteira e quatro janelas sobre a asa. Em situação de emergência, sinais luminosos no piso e ao longo da cabine indicarão caminho para as saídas. O cartão localizado no bolsão à sua frente contém instruções sobre os procedimentos de emergência. atendam aos avisos de Adacinto e não fumar. Chega da forma.